Oi, pessoal! Estamos de volta. Agora vamos ensinar a fazer essa linda porquinha. E olha só como ela fica. Os detalhes. Vou ensinar a fazer passo a passo dela. E agora eu vou mostrar os materiais que vocês vão precisar pra fazê-la. Essa aqui eu fiz com fio amigurumi normal. Só que essa que eu vou ensinar hoje eu vou fazer com o fio amigurumi soft. Porque eu quero testar ele pra ver qual o resultado que eu gosto mais no fim. Depois no fim nós vamos comparar também pra ver qual que vocês preferem. Então eu vou usar os fios amigurumi soft na cor 3526. E na cor 3154, tá bom? Olha, então nós vamos usar essas cores. E também eu vou usar o fio amigurumi normal. Que é esse aqui. Pra fazer essas duas linhas no nariz dela. Que é a cor 3182, ok? Então, pra fazer o cachecol, você pode usar a cor que você quiser. As cores que eu vou usar são essas três. Porque me lembram mais do Natal. E estamos na época do Natal. Então eu resolvi usar essas, tá bom? Verde, vinho e vermelho. Mas você pode usar a que você tiver aí na sua casa que você quiser usar. Também vamos usar olhinhos com travas, tá bom? Agulha de tapeceiro. Tesoura. Agulha de crochê. A que eu uso é 2 milímetros. Marcador de pontos. O enchimento. E também alfinetes. Tá bom? Então é isso. Vamos começar agora o passo a passo. Então pessoal, vamos começar usando a corvinho. Vamos fazer o pezinho. Vamos fazer um anel mágico. Eu faço o anel mágico assim. Eu pego dois dedos. E dou uma rodada. Somente assim. Aí nessa parte que ficou a linha sobrando, eu entro por baixo dela. Puxo. Seguro todas as partes aqui. E prendo. Opa, peraí. De novo. Eu passo meus dois dedos. Puxo por baixo. Eu não tinha puxado tudo naquela hora. E prendo assim. Olha só. E assim fica o meu anel mágico. Então, no anel mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos. Vai ser a nossa primeira carreira, tá bom? Então vamos fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Nossa primeira carreira. Com seis pontos baixos. E agora eu puxo meu anel mágico desse jeito. Olha só. E ele vai ficar assim. Agora, em cada ponto que eu fiz, dos seis pontos baixos, eu faço um aumento. Então, na nossa segunda carreira, nós teremos seis aumentos. Tá bom? Então, vamos fazer o primeiro aumento. O aumento são dois pontos baixos em cada ponto. Olha só. Pra ficar mais fácil, eu vou usar o marcador pra mim não me perder. Então, fiz meu primeiro aumento. Vou fazer o segundo. Mais um aumento. E vamos fazer aumentos por toda a nossa carreira. Tá bom? E assim, estamos finalizando a segunda carreira, onde temos seis aumentos. Agora, vamos pra nossa terceira carreira, onde iremos fazer um ponto baixo e um aumento seis vezes. Então, vamos repetir assim. Vamos fazer um ponto baixo. Vou colocar meu marcador. E no próximo ponto, um aumento. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira e volto aqui pra mostrar pra vocês como iremos fazer a próxima carreira. Prontinho, pessoal. Agora que terminamos a terceira carreira, vamos para a nossa quarta carreira, onde iremos fazer pontos nas alças de dentro. Então, a gente só vai pegar as alças de dentro. Olha só. Vou colocar meu marcador. Quando você pega só as alças de dentro, essas alcinhas de fora vão ficar mais proeminentes. Então, vamos pegando. Vou fazer isso durante toda a minha carreira. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Carreira quatro. Pronto. Olha só como ficou. Tá vendo que ele já ergue bem retinho. Ó, aqui vai ficar reto. E ele vem subindo. Fica bem legal. Bem bonitinho. E agora, então, vamos pra quinta carreira. Onde iremos fazer apenas pontos sobre ponto. Então, não vai ter aumento nem diminuição. Vamos pegar normal. E vamos fazer ponto sobre ponto. Esse ponto que eu uso é o ponto X. É diferente do ponto tradicional, que normalmente a gente usa pra fazer amigurumi, que é o ponto V. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como que eu faço esse ponto X. Se você quiser assistir, é só você entrar e procurar o vídeo. Mas olha só. Ele fica assim. Eu vou fazer por toda a minha carreira e volto aqui. Prontinho, gente. Terminada a carreira cinco. Vamos para a carreira seis. Onde eu vou trocar a cor. Vamos passar agora para a cor rosa. Né? E para trocar de cor, eu fiz aqui meu último ponto. Eu não começo fazendo assim e puxando a outra cor. Eu desfaço esse. Deixando essas duas alcinhas. É assim o jeito que eu mais gosto de trocar de cor. Deixo assim e puxo a próxima cor. Aqui. Assim, olha. Desse jeito. Eu gosto de trocar de cor assim. Tá? E agora, com essa cor, nós vamos fazer a carreira número seis. Onde vai ser apenas pontos sobre pontos. Da carreira número seis até a carreira número dez. Então, da seis a dez, vamos subindo apenas pontos sobre pontos assim. Olha só. E aqui dentro, nessa troca de cor. Eu amarro essas duas partes aqui. Então, eu venho, corto. E amarro. Faço dois nozinhos. Essa parte que vem do anel, eu também dou uma cortadinha pra não ficar muito grande. E põe tudo pra dentro. E pronto. É assim que eu deixo, tá bom? Vou voltar aqui. E eu vou fazendo, então, pontos sobre pontos. Eu tô fazendo agora a sexta carreira. E eu vou fazer até a décima carreira. Apenas pontos sobre pontos. Então, eu vou subir aqui. Então, é a carreira seis, sete, oito, nove, dez. E quando eu terminar a dez, eu volto aqui com vocês. Pronto, gente. Subi até a décima fileira. Olha que fofinho que ficou. Então, agora, um pezinho igual esse, você vai precisar fazer dois. Se esse é o seu primeiro pé, você vai fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E vai cortar o fio. E vai esconder ele aqui dentro. Como eu fiz nesse aqui. Se for o meu primeiro, olha, eu fiz um ponto baixíssimo, cortei e arrematei ele aqui dentro. Se for o seu segundo pé, você não vai fazer isso. Você vai continuar. Só que a gente vai juntar agora essas duas perninhas. Pra juntar elas, nós vamos fazer duas correntes de separação. Então, vamos fazer um, dois, assim, duas correntes pra deixar essa aberturinha entre as pernas. Tá vendo esse espacinho? Então, nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos escolher um lugar aqui. Eu gosto de escolher pra deixar a costura pra dentro, tá? Pra não ficar aparecendo. E vou colocar. Esse primeiro ponto que eu vou fazer aqui vai ser o primeiro ponto dessa carreira, tá? Que vai ser a décima primeira carreira. E eu já vou marcar ele. Pra mim saber. Então, vou marcar aqui, olha, o primeiro ponto baixo que eu fiz, grudando as duas perninhas nessa perna, vai ser meu primeiro ponto. E durante essa carreira, que vai ser a décima primeira, eu vou fazer apenas pontos sobre pontos, tá? Eu vou ir fazendo e quando eu chegar aqui no meio, olha, vir por aqui e chegar aqui nessas duas correntinhas, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Pronto, pessoal, cheguei até aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer nessas duas correntinhas. Nessas duas correntinhas, olha. Eu vou pegar só a laçadinha que tá pra esse lado e vou fazer um ponto baixo nela. Aí, pego a outra laçadinha. E também faço um ponto baixo. E assim vai ficar as duas laçadinhas desse lado, pra mim fazer dois pontos quando eu chegar ali. Aí, eu venho aqui e pego o próximo ponto. Olha, e pego. Vou fazendo até o fim e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês esse finalzinho, como eu vou fazer. Pronto, gente, cheguei aqui. E agora, eu vou pegar essas duas laçadinhas aqui que sobraram, tá vendo? Ó, a primeira laçadinha. E aqui temos a outra. E assim eu encerro a décima primeira carreira. Então, eu fiz pontos dos dois lados, daqueles dois pontos que nós fizemos aqui no meio, tá vendo? Ficou assim. Agora, na décima segunda carreira, nós vamos fazer quatro pontos e um aumento. Por toda a volta, tá bom? Então, vamos fazendo quatro pontos e um aumento. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Vou fazer isso por toda a minha volta e volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, quando chegarmos aqui no fim, vai faltar um ponto. Então, vamos fazer só quatro e não terá aumento, tá bom? No fim, no último, não terá nenhum aumento. Apenas quatro pontos. E encerramos assim a décima segunda carreira. Agora, nós vamos fazer a décima terceira. Vamos tirar apenas pontos sobre pontos. E iremos fazer da carreira número 13, que é a décima terceira, até a carreira número 22, apenas pontos sobre pontos, ok? Eu vou fazendo a minha e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, da carreira número 13 até a carreira número 22, apenas pontos sobre pontos. Prontinho, gente, terminei a carreira número 22, onde eu subi apenas ponto sobre ponto. Agora, vamos fazer a carreira número 23, onde iremos fazer quatro pontos e uma diminuição. Então, vamos lá, já fiz dois pontos, três, quatro, e uma diminuição. Vamos pegar apenas as alças de fora. E pronto, quatro pontos e uma diminuição. Vamos fazer por toda a carreira número 23, e eu volto aqui quando eu terminar. Estou fazendo o fim da carreira, e no fim só vamos fazer os últimos quatro pontos, não terá diminuição, tá bom? Vai sobrar apenas quatro pontos. Você faz os quatro. E assim, encerramos a carreira número 23. Agora, vamos fazer a carreira número 24, onde iremos fazer apenas ponto sobre ponto, tá bom? Não terá aumentos nem diminuições. Apenas ponto sobre ponto. Eu vou fazer a minha, pra eu terminar eu volto aqui. Pronto, terminamos a carreira número 24, fazendo ponto sobre pontos. Agora, vamos para a quinta carreira, onde iremos fazer três pontos e uma diminuição. Carreira número 25. Um, dois. Serão, então, três pontos e uma diminuição. Um, dois, três. Por toda a carreira. Eu vou fazer a minha, e volto aqui. Terminamos a carreira número 25, e aqui no fim, vamos fazer a última diminuição e quatro pontos baixos, tá bom? Agora, vamos fazer a número 26, apenas ponto sobre ponto. Não iremos fazer aumentos nem diminuições. Vamos fazer ponto sobre ponto por toda a nossa carreira. E eu volto aqui. Vamos agora fazer a carreira número 27, onde iremos fazer dois pontos e uma diminuição. Por toda a carreira. Vamos fazer dois pontos. Colocar o marcador. E uma diminuição. Opa. Eu vou fazer a minha. E eu volto aqui. Prontinho. Terminamos aqui a carreira número 27. Fizemos dois pontos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E agora, nós vamos fazer a número 28. Onde iremos fazer apenas pontos sobre pontos, tá bom? Então, vamos fazendo pontos sobre pontos. E eu volto aqui. E eu volto aqui. Prontinho, gente. Fizemos a última carreira, que é a número 28 de pontos sobre pontos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, vamos cortar nosso fio, um tamanho bom pra costurar na cabeça depois. E prontinho. O corpinho está pronto. Agora, nós vamos fazer a cabeça, tá bom? Vamos, então, começar a cabeça. Vamos, então, fazer seis pontos no anel mágico. Começando, assim, a cabeça. Pronto, gente. Fizemos os seis pontos, fechamos o anel. Agora, na segunda carreira, vamos fazer seis aumentos. Então, dois pontos em cada ponto. Eu vou fazer aumentos por toda a minha volta. E volto aqui. Pronto, pessoal. Terminamos nossa segunda volta. Agora, vamos para a terceira. Onde iremos fazer um ponto e um aumento. Um ponto. E um aumento. Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Toda essa carreira, a terceira carreira, um ponto e um aumento. Vamos fazendo. Prontinho, terminada a nossa terceira carreira. Vamos para a quarta carreira, onde iremos fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, um, dois, e o aumento. Então, novamente, vamos fazer por toda a carreira. Dois pontos baixos e um aumento. Encerramos, assim, nossa quarta carreira, fazendo dois pontos baixos e um aumento. Vamos para a quinta carreira, onde iremos fazer três pontos baixos. E um aumento. Em toda a nossa volta, vamos fazendo três pontos baixos e um aumento. Prontinho, terminamos, então, a nossa quinta carreira. Três pontos baixos e um aumento. E agora, na sexta carreira, iremos fazer apenas pontos sobre pontos. Então, vamos fazendo pontos sobre pontos. Vou fazer, então, por toda a minha carreira, os pontos sobre pontos e volto aqui para vocês. Pronto, terminada a carreira número seis. Vamos agora para a carreira número sete, onde iremos fazer quatro pontos e um aumento. Um, dois. Vamos indo, então. Fazendo quatro pontos, vou colocar meu marcador. Três, quatro, e o aumento. Vamos fazer isso por toda a nossa volta. E eu volto aqui quando eu terminar. Pronto, pessoal. Terminamos a carreira número sete com quatro pontos e um aumento. Agora, vamos fazer a carreira número oito, fazendo apenas pontos sobre pontos. Não terá nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, a carreira número oito. Apenas pontos sobre pontos. Pronto, já fiz todos os meus pontos. E agora, vamos para a carreira número nove. Onde iremos fazer cinco pontos e um aumento. Então, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, e o aumento. Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Eu vou fazer o meu e volto aqui. Carreira número nove, finalizada, então, com cinco pontos e um aumento. Agora, a carreira número dez e número onze. Iremos fazer apenas pontos sobre pontos. Então, a número dez, que é essa, e a número onze, que é a próxima. Vamos fazer apenas pontos sobre pontos. Ok? Eu vou fazer as minhas duas próximas carreiras com apenas pontos sobre pontos. E volto aqui. Pronto, pessoal. Terminei a carreira número onze. Fiz a dez e a onze com pontos sobre pontos. E agora, vamos para a carreira número doze. Onde iremos fazer seis pontos e um aumento. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos. E um aumento. Então, vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Seis pontos e um aumento. E eu volto aqui. Pronto, terminei a carreira número doze. Agora, vamos para a número treze com sete pontos e um aumento. Vamos fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos. E um aumento. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Quando eu terminar essa carreira, eu volto aqui. Prontinho. Terminei meus sete pontos e um aumento por toda a minha carreira. E agora, vamos fazer a carreira de número catorze. Onde iremos fazer apenas pontos sobre pontos, ok? Vamos fazendo pontos sobre pontos. E quando eu chegar no fim da minha carreira, eu volto aqui. Prontinho. Terminei a carreira catorze. Agora, vamos para a carreira quinze. Onde iremos fazer oito pontos e um aumento. Então, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um aumento. Então, vamos fazendo oito pontos e um aumento. Pronto, gente. Terminamos a carreira número quinze. Agora, vamos para dezoito. Na carreira dezoito, vamos fazer nove pontos e um aumento, tá bom? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove pontos e um aumento. Vamos fazer por toda a carreira. Nove pontos e um aumento. E eu volto aqui, quando eu terminar. Pronto, terminamos a carreira número dezesseis, onde fizemos nove pontos e um aumento. E agora, a carreira número dezessete e dezoito. Iremos fazer apenas ponto sobre ponto. Não iremos fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, vamos fazendo dezessete e dezoito. Pronto, apenas ponto sobre ponto. Pronto, fiz a carreira dezessete e dezoito. Olha só, apenas ponto sobre pontos. E agora, a partir da dezenove, nós vamos fazendo diminuições, tá bom? Vamos começar, então, a fazer, na carreira dezenove, nove pontos e uma diminuição. Então, vamos fazer por toda a nossa carreira, nove pontos e uma diminuição. E eu volto aqui, quando eu terminar. Então, nove pontos e diminuição, tá bom? Pronto, terminei a carreira número dezenove. Agora, vamos para a carreira número vinte, onde iremos fazer oito pontos e uma diminuição. Então, um, dois. Vamos fazer por toda a carreira, oito pontos e uma diminuição. Eu vou fazer a minha e volto aqui. Pronto, pessoal, já fizemos, então, oito pontos e uma diminuição. Então, vamos para a carreira agora, número vinte e um. Iremos fazer sete pontos e uma diminuição. Então, vamos, um, dois, vou colocar o marcador, sete pontos e uma diminuição por toda a carreira. Estamos na carreira número vinte e um. Então, pessoal, terminei a minha carreira número vinte e um. Vou aproveitar agora para colocar os olhinhos, tá bom? Vou colocar os olhinhos entre a carreira, vou colocar o oposto da onde eu estou costurando, então, para cá. E eu vou colocar entre a carreira doze e treze, tá? Eu começo contado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, aqui nesse meio, tá? Eu vou usar esses alfinetes para me ajudar a marcar aonde eu quero colocar. Então, vai ser entre essas carreiras. E eu vou contar dez pontos entre elas, tá? Então, eu vou contar dez pontos. Olha, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco aqui. E vai ser, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui. Então, meus olhinhos vão ficar assim. Um aqui e o outro aqui, tá bom? Dez pontos entre eles. Eu vou colocar, então. Só na mesma fileirinha. Pronto. Só vou pular um pra cá. E um pra cá. Colocar. E o outro aqui. Com dez pontos entre eles. E agora, nós vamos colocar os olhinhos com travas. Pronto. Coloquei as travinhas e ficou assim. Agora, nós vamos continuar aqui. Na carreira número 22, vamos fazer seis pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui na minha carreira e volto quando eu terminar. Seis pontos e uma diminuição na carreira 22. Agora, vamos fazer a carreira número 23. Que será cinco pontos e uma diminuição. Vamos fazendo cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E uma diminuição. Por toda a nossa carreira, vamos fazendo cinco pontos e uma diminuição. Essa é a carreira número 23. Prontinho. Agora, vamos fazer a carreira de número 24. Vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E uma diminuição. Vamos fazer por toda a volta. E eu volto aqui. Prontinho. Vamos fazer a carreira número 25. Agora, onde faremos três pontos e uma diminuição. Um. Dois. Três pontos. E uma diminuição. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Vou colocar o marcador. Então, três pontos e uma diminuição. Agora, vamos fazer a carreira número 26. Dois pontos e uma diminuição. Número 26, então. Carreira de número 26. Vamos estar fazendo dois pontos e uma diminuição por toda a nossa carreira. Eu vou fazer a minha. E já volto. Pronto. Terminei a carreira de número 26. Agora, eu vou dar uma puxadinha e vou encher aqui. Começar a encher. A nossa migurumi. Porque nós vamos fechar esse círculo. E já vamos enchendo. Eu vou encher o meu bem certinho. E volto aqui, quando eu terminar, pra mostrar como ficou. Pronto, gente. Agora, o meu já tá cheinho. Olha. E vamos fazer a carreira de número 27. Que vamos fazer um ponto e um aumento. Um ponto. E um aumento, não. Um ponto e uma diminuição. Errei. Um ponto. E uma diminuição. Opa. Vamos fazer por toda a nossa carreira. Um ponto e uma diminuição. Eu vou fazer a minha aqui. Pronto, pessoal. Terminei a carreira de número 27. Olha só. Eu vou... Como está ficando. Eu estou amando esse fio. Amigurumi Soft. Ele é muito macio. Fica um acabamento muito bonitinho. E agora, nós vamos fazer a carreira de número 28. Que é a última carreira. Onde a gente vai simplesmente fazer seis diminuições. Então, somente diminuições em toda a carreira. Então, se você está gostando do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui. Pra você receber mais receitas depois. Que eu sempre estarei postando receitas. Tá bom? Vamos, então, fazer nossas seis diminuições. Eu vou fazer as minhas e eu volto aqui pra gente encerrar a cabeça. Seis diminuições feitas. Eu vou cortar o meu fio. Puxar. Pegar a minha agulha de tapeceiro. Opa. E garantir que entrou todos os fiozinhos. Pronto. Agora, vamos passar apenas pra fechar o círculo. Nas alcinhas de fora. Nas seis. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E a última. Seis. Passeis nas seis alcinhas, eu puxo. Olha. Tá vendo que ele vai se fechando. Puxo bem. Olha só. Fechou o círculo, tá vendo? Eu entro aqui no meio. Opa. E saio em algum lugar. Pode ser qualquer lugar, tá gente? E dou mais uma puxada. Assim, olha. Olha como que fica certinho. Tá vendo? Ficou muito bom. E assim, nós encerramos a nossa cabecinha. Tá bom? Agora, vamos para os bracinhos. Para fazer o braço, nós iniciaremos com a corvinha. Tá bom? Vamos começar com um anel mágico. Prender. E vamos fazer seis pontos baixos nesse anel. Seis pontos baixos. Vamos fechar o anel. E agora, vamos fazer seis aumentos, tá bom? Então, dois pontos baixos em cada pontinho desse. Vai ficar seis aumentos. Um. Eu vou fazer os meus aumentos, então. Na segunda carreira, seis aumentos. Pronto. Fizemos nossos seis aumentos. Agora, vamos fazer da carreira três até a carreira cinco, apenas pontos sobre pontos, tá bom? Doze pontos, então. Da carreira três até a carreira cinco. Vou fazer a minha aqui e volto para mostrar para vocês. Prontinho, subi até a carreira cinco. Agora, a carreira seis, iremos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer um, dois. E vai ser duas vezes, tá? Quatro pontos baixos, quatro pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro. E diminui. Vamos fazer isso mais uma vez. Essa é a carreira de número seis. Pronto, terminamos essa carreira. Vamos para a carreira número sete, onde iremos trocar de cor, tá? Vamos usar o rosa. Na troca de cor aqui, eu vou fazer como nas outras. Eu vou puxar. Deixar esses dois lacinhos. Vou passar por eles. Vou pegar o rosa. Vou passar aqui. E eu vou seguir na minha carreira. Eu vou fazendo isso por toda a minha carreira. Que eu vou cortar a parte da emenda. Vou dar um nó. Pra ficar bem presa. Vou colocar pra dentro. Tudo pra dentro. E vou continuar fazendo, tá? Essa carreira é a carreira de número sete. Estou fazendo pontos sobre pontos. E nós vamos subir fazendo apenas pontos sobre pontos. Da carreira sete até a carreira de número dezesseis. Então, essa é a carreira sete. Até a dezesseis, nós vamos fazer apenas pontos sobre pontos, tá bom? Eu vou fazer a minha. Volto pra mostrar como ficou. Pronto, pessoal. Fiz minhas dezesseis carreiras. E vou encerrar essa com um ponto baixíssimo. Vou cortar um pedaço que dê pra mim costurar depois. Puxar. E o bracinho nós vamos ter que fazer dois bracinhos, tá bom? Aí, você faz outro também. Dois bracinhos. Separar eles agora. Pronto, pessoal. Agora, nós vamos fazer a orelha. Vamos precisar fazer duas orelhas. Eu já fiz uma. Vamos fazer a outra agora. Agora, vamos começar, então, fazendo seis pontos baixos no anel mágico. Um, dois, pronto. Pronto, seis pontos. Vou fechar meu anel. E agora, nós vamos fazer, na segunda carreira, ponto sobre ponto. Então, só serão mais seis pontos baixos nessa carreira, tá bom? Então, não terá nenhum aumento e nenhuma diminuição. Apenas ponto sobre ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, vamos para a próxima carreira, que é a terceira, onde nós vamos fazer seis aumentos, tá bom? Então, vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto, que serão seis aumentos. Eu vou fazer minha carreira. Seis aumentos. Prontinho, fizemos seis aumentos. Agora, na carreira de número quatro, iremos fazer apenas pontos sobre pontos, tá bom? Um, sem aumento nem diminuição. Apenas pontos sobre pontos. Pronto, terminamos a carreira de número quatro. Agora, na de número cinco, vamos fazer um ponto e um aumento. Por toda a nossa carreira. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Então, eu vou fazendo um ponto e um aumento por toda a carreira número cinco. Agora, na carreira de número seis, iremos fazer apenas pontos sobre pontos. Não terá aumentos nem diminuições, pontos sobre pontos por toda a carreira. Agora, vamos para a nossa carreira de número sete, onde iremos fazer dois pontos e um aumento. Então, um, dois pontos, vou colocar meu marcador. E um aumento. Por toda a carreira. Então, essa é a carreira de número sete, onde iremos fazer dois pontos e um aumento. Agora, vamos para a última carreira da orelhinha. Carreira de número oito, onde iremos fazer apenas pontos sobre pontos. Vamos fazer pontos sobre pontos por toda a carreira. Eu vou fazer e volto aqui para a gente encerrar. Pronto, pessoal. Terminamos a carreira de número oito. A nossa orelhinha vai ficar assim. E por último, vamos fazer no próximo ponto. Um ponto baixíssimo. Cortar o fio. Puxar. E assim, vamos ter as duas orelhinhas, tá bom? Que vamos usar na nossa porquinha. Pessoal, agora nós vamos fazer o narizinho dela, né? Então, vamos lá. Vamos começar com o anel também. Seis pontos no anel. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos também fazer, fechar o anel mágico. E vamos fazer seis aumentos. Tá bom? Então, vou fazer os meus seis aumentos. Eu volto aqui. Pronto. Agora, vamos fazer nossa terceira carreira. Que vai ser um ponto e um aumento. Vamos fazer um ponto. Um aumento por toda a nossa carreira. Pronto, pessoal. Terminamos a terceira carreira. Agora, vamos fazer a quarta e última carreira. Que vai ser apenas pontos baixos nas alcinhas de dentro. Tá bom? Vamos fazer ponto sobre ponto apenas nas alças de dentro do narizinho. Aqui dessa carreira, né? Que vai formar o narizinho. Então, vamos ir fazendo. Pronto. Terminei a quarta carreira e a última. E ficou assim, olha. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E deixar um pedaço. Para a costura. Dessa forma, então, a parte do narizinho. E agora, sobrou o rabinho. No rabinho, nós vamos fazer correntes, tá bom? Então, vamos fazer dez correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. E vamos fazer, em cada corrente, nós vamos voltar fazendo dois pontos baixos em cada uma. Então, para subir, eu faço uma correntinha. E vou fazer dois pontos baixos. Olha, um, dois. E eu vou fazer isso em cada laçadinha, ó. No caso, as dez que a gente fez aqui. Tá vendo? Vou fazer por toda a minha corrente. Dois pontos baixos. E vamos fazendo. Eu vou terminar a minha e volto para mostrar como ficou. Olha aí, o rabinho do nosso burquinho ficou assim. Aqui, eu também, eu vou pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Assim, olha. Eu vou puxar. Cortar também para me costurar. Aí, no fim, eu arremato com os dois fios, tá bom? Na hora de costurar. E vai ficar assim o rabinho dele. Então, pessoal, a parte do corpinho, a gente já encerrou. Que foi as duas orelhinhas, o corpinho, o narizinho, o rabo e os bracinhos, né? Nós fizemos essas partes. Agora, nós vamos fazer os acessórios. Vamos começar fazendo o lacinho na cabeça. Nós vamos usar, então, o fio vinho. Tá bom? Deixa eu achar aqui a ponta do meu. Isso aqui. Vamos fazer, é bem facinho, num anel mágico. Você vai fazer, primeiramente, vai prender o anel, né? Normal. E agora, no próximo, você vai fazer um ponto baixo. Então, faz um ponto baixo. Ok. Aí, no próximo, você vai fazer um meio ponto alto. Você vai dar a laçadinha. Como se fosse fazer um ponto alto. Vai puxar. E nesses três, você vai pegar um e vai passar direto nos três. Ficou um meio ponto alto. E depois, agora, a gente vai fazer um ponto alto. Então, puxa o ponto alto, dá a laçadinha, pega lá. Passa em dois. E depois, passa em mais dois. E depois desse ponto alto, vamos fazer um ponto alto duplo. Você vai passar duas vezes, assim, na agulha. Vai puxar o fio. Então, aqui, você vai ficar com quatro laçadinhas. Vai pegar e passar apenas em duas. Você ficou com três laçadinhas. Pega e passa em mais duas. Você vai ficar com duas laçadinhas. E vai passar nessas duas. Assim, você fez um ponto alto duplo. E vamos fazer mais um ponto alto duplo. Passa duas vezes, olha. Puxa. Pega e passa em dois. E mais dois. E pega de novo e passa em mais dois. Dois pontos altos duplos. Vamos fazer um ponto alto. Um ponto meio alto. E um ponto baixo. Agora, vamos começar a fazer tudo de novo. A gente fez aqui no começo. Ponto baixo. O ponto meio alto. Vamos lá, então. Fizemos um ponto baixo. Um ponto meio alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Vamos puxar a linha. Vamos fazer agora, depois dos dois pontos altos duplo. Um ponto alto. Um ponto meio alto. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E pronto. A gente puxa. A gente puxa nosso anel daí pra fechar ele. Vamos fechar bem. O anel. Tá bem fechadinho. A gente vai cortar. Puxar. Puxar. E nós vamos pegar por trás aqui. Puxar. E começar a puxar esse fio. E vamos enrolando, então, o fiozinho aqui no meio. Pra ficar o meio do lacinho, tá? Eu vou enrolar o meu e mostro como ficou. Olha, pessoal. E ficou assim o lacinho. E atrás eu amarrei as duas partes e depois eu arremato as duas juntas. A hora que eu for costurar. Eu costuro as duas e arremato as duas, tá bom? Agora, nós vamos fazer o cachecol. Vamos usar essas três cores. Vamos começar pela cor vermelha. Vamos fazer com a cor vermelha 50 correntes, tá bom? 50 correntinhas, então, vamos fazendo. Vou fazer as minhas e volto aqui. 50 correntes. Pronto, pessoal. Fiz 50 correntes. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer pontos baixos em todas essas correntes que eu fiz. Então, vai ser 50 pontos baixos, tá bom? Eu vou vir fazendo ponto baixo por toda essa carreira. Eu vou fazer aqui no meu os pontos baixos e volto aqui. Pronto, pessoal. Fiz toda a carreira. Agora, nós vamos trocar de cor. Vamos usar a cor... A cor vinho, tá? Na troca de cor, eu vou fazer igual eu troco normalmente. Eu vou desmanchar o último ponto. Deixar só as duas correntinhas. Vou pegar a outra cor. Vou puxar. Daí, aqui, eu já subo a primeira corrente. Viro o meu trabalho. E vou fazendo pontos baixos por toda a extensão. Tá bom, ó? Vamos fazendo pontos baixos sobre os pontos. Vou fazer por toda a minha carreira e volto aqui. Pronto, gente. Terminei a carreira com a cor vinho. Agora, vamos pra cor verde. Então, na troca de cor, eu vou fazer como eu sempre faço. Tirar os dois. Pegar aqui. Pegar o meu verde. Aqui. E vou seguir ponto sobre ponto na minha carreira. Igual eu fiz na de baixo, vamos fazendo nessa. Ponto sobre ponto, tá bom? Terminando aqui, pessoal. Agora, pra terminar, nós vamos só fazer um ponto baixíssimo. Aqui. Cortar o fio. E agora, nós vamos fazendo nesses cantinhos assim, ó. Aqui eu vou amarrar. Pra não correr o risco de descosturar, né? Deixa eu ver. Aqui eu já amarrei. E ficando assim. Deixa eu ver. Agora, nós vamos fazer, tipo, umas franjinhas aqui. E pra isso, nós vamos cortar dois pedaços de cada um desse. Cada cor, tá? Corta uns pedaços meio pequenos. Depois a gente vai cortar. E arrumar. Dois pedaços pra cada lado. Olha, eu cortei aqui quatro de cada um, tá? E aí, eu vou pegar... Cada um na sua cor. Eu vou colocar dois de cada lado. Vou dobrar assim no meio. Vou colocar aqui na bordinha. Vou puxar. Assim, ó. E vou passar os dois aqui por dentro. Tentar arrumar pra ele ficar do mesmo tamanho. E vou puxar assim. Tá? Eu vou fazer isso com todos. Então, os verdinhos na parte verde. Os vinhos na parte vinho. E os vermelhos na parte vermelha. Eu vou fazer e volto pra mostrar. Olha, a gente vai ficar assim. Aí, vocês pegam. E corta. Pra ficar tudo retinho, igual. Olha. Corta dos dois lados daí. Eu vou cortar aqui também. Daí, a gente vem terminar. Pronto. Olha, eu cortei dos dois lados. E ficou desse jeito. E agora, gente. Estamos com todas as partes terminadas. Vamos para a costura. Antes de costurar, vamos encher o corpinho e os bracinhos. Os bracinhos a gente enche até essa parte aqui, ó. Deixa aqui vazio. A gente enche mais essa partinha aqui. Tá bom? Vamos precisar da ajuda. Alguma coisa pra encher. Olha só. Ó. Enche somente a mãozinha. Tá vendo, ó? Enche a mãozinha desse. Vamos colocar no outro também. Se eu peguei muito, eu vou tirar um pouco. Só vai ficar muito cheio. Pronto, ó. Enchemos as duas mãozinhas. Agora o corpinho. Eu vou aqui enchendo o meu corpinho. Quando eu terminar, eu volto pra gente costurar. Olha, gente. Eu já posicionei tudo que eu vou costurar com os alfinetes. Então, olha. Vamos começar aqui pelo narizinho. Ele vai começar. Olha, aqui tá a fileira do olho. Tá vendo? E aqui, uma, duas pra baixo. Tá vendo? Ele começa duas pra baixo. Você pode funcionar ali com um dedo mais ou menos de distância, olha, dos olhinhos. Pra ficar bem centralizado, bem certinho. As orelhinhas, nós vamos começar aqui do meio. Conta um, dois, três, quatro. Quatro, quatro fileiras, tá bom? A partir da quarta, você posiciona a orelhinha com ela mais pra baixo, assim. Você pode posicionar onde você achar melhor, também, onde você gostar mais, tá? Vai ficar assim. Os bracinhos também, ó, com duas fileirinhas pra baixo. Nós vamos costurar do pescoço. E o rabinho, aqui atrás, aqui embaixo, olha, mais pra baixo. Então, vocês podem colocar da maneira que agradar mais vocês também. Não precisa achar que só desse jeito vai ficar certo, tá bom? Você vai colocando com alfinetes e vê o jeito que você mais gosta. E também nós vamos costurar o lacinho aqui na cabeça. Tá? Nós vamos costurar tudo assim. Antes de costurar, agora, eu vou bordar o narizinho rapidinho, pra gente já costurar com ele bordado, pra depois não ter tanto trabalho assim. É mais fácil. Para bordar o narizinho, eu vou usar essa cor, então, 31-82, do Filamigurumi, que é um pouquinho mais escuro. Então, eu vou cortar um pedaço, vou colocar na agulha. Vou pegar meu narizinho e eu vou fazer dois risquinhos assim. Vou pegar aqui e vou deixar, ó, aqui embaixo um pedaço, porque depois eu vou amarrar esse pedaço com o outro. Então, eu peguei aqui, olha, eu vou sair aqui em cima. E já venho e saio pra cá. Só vai ser dois risquinhos pra ficar um narizinho mais de corquinho. E aqui eu vou descer, aqui. Não tá entrando. Pronto. E vai ficar assim o narizinho. Tá bom? Eu vou, então, amarrar aqui atrás. Obrigado pra não apertar muito. E a hora que eu for costurar, já vai estar pronta. Não vou precisar costurar depois. A hora que eu for costurar, não vou precisar bordar o narizinho, porque já vai estar bordadinho. E vai ficar assim, olha. Tá vendo? Então, gente, eu vou costurar cada pedaço. E volto pra mostrar pra vocês. Não esqueçam de costurar a orelhinha, meia tortinha assim, ó. Tá bom? E vai ficar desse jeito. É bem rapidinho, porque é bem facinho. A cabeça também, tá, gente? Ó. A cabeça também tem que costurar. Eu coloquei bastante alfinete pra ela ficar presa. Então, vou costurar e já volto. Bom, pessoal. Terminei de fazer as minhas costuras. E já coloquei aqui o cachecol. Olha só. Agora, vamos comparar, então, o fio amigurumi normal, que foi esse. Olha como ele ficou. E o fio amigurumi soft, tá? O que eu mais, eu gostei dos dois, tá? Esse aqui fica com brilho maior, mas esse fica mais fofinho. Tem mais cara de ursinho, tá bom? Mas eu gostei dos dois fios. Esse também é mais macio. O amigurumi soft, ele é mais macio. Porém, o amigurumi normal, ele rende mais, porque vem mais no novelo, tá bom? Então, é assim que ficou. Se você gostou, deixe o seu like. Se você fizer e postar no Instagram, coloca a hashtag coamigurumi, que vai estar escrita aqui. E também se inscreva aqui no canal, compartilhe. Me siga no Instagram, que é coamigurumi também. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado.